Música Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e hoje eu estou em São João Nepomuceno, uma cidade conhecida pelas suas confecções. Mas ela tem muito mais do que isso. Inclusive agora eu estou no ponto inicial da cidade, onde a cidade foi criada. Tem tanta coisa legal para eu te contar sobre essa cidade? Se você quiser saber mais, então aperta o cinto e bora para o vídeo! Música Música São João Nepomuceno é uma cidade que fica localizada na zona da Mata Mineira, a 314 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Dá cerca de 4 horas e meia de viagem. E há 64 quilômetros de Juiz de Fora. Dá um pouquinho mais de uma hora de viagem. A viação responsável pelo trajeto Juiz de Fora-São João Nepomuceno é a Barça Mar. São João Nepomuceno faz divisa com as cidades de Descoberto, Leopoldina, Argerita, Maripai de Minas, Rochedo de Minas, Bicas, Chácara, Goianá e Rio Novo. Lembrando que a maior parte dessas cidades a gente já te apresentou aqui no canal e eu vou deixar os links aqui na descrição. A gente está passando por um trecho super importante da cidade, onde fica a Escola Municipal Doutor Augusto Glória, a Praça da Bandeira e a Igreja Matriz de São João Nepomuceno. Música São João Nepomuceno é conhecida como Cidade Garbosa. Inclusive, aqui tem vários estabelecimentos comerciais que carregam o nome Garbosa, como Drogaria Garbosa e até mesmo Rádio, a Garbosa FM. A temperatura média na cidade varia de 15 a 27 graus. E quem nasce aqui é o quê? Quem nasce em São João Nepomuceno é São Joanense ou San Joanense. Música A história da cidade está diretamente relacionada à Capela de São João Nepomuceno, que hoje é a igreja matriz da cidade. Quem demarcou onde seria a construção da capela foram três fazendeiros que combinaram de sair das suas propriedades e se encontrar exatamente no ponto de confluência das suas terras. Que seria onde é hoje a capela. Os três fazendeiros doaram terras para a construção da capela, que se chamava Rio Novo de Baixo. Isso porque a cidade fica às margens do Rio Novo. Hoje, a igreja se chama São Joanense e Pomuceno e é a igreja matriz da cidade. Música 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 No século XIX, a economia da cidade era baseada no cultivo do café. No final desse século, com a estrada de ferro passando nessa região, a cidade foi se desenvolvendo, foram chegando novos imigrantes e oferecendo novos serviços. Música São Joanense e Pomuceno tem hoje um pouco mais de 26 mil habitantes e a economia da cidade é famosa pelas suas confecções. Aqui funcionam dezenas de fábricas de vestuário, muitas delas de pequeno porte e empresas familiares. Algumas são vinculadas a marcas maiores, como a Cantão. Aqui fica a fábrica de uma loja de roupas infantis bastante conhecida, chamada Alfabeto. Você já ouviu falar? Pois é, Alfabeto é daqui de São João. Tem várias fábricas de jeans aqui também. Inclusive, meus amigos, as peças usadas pelos atletas brasileiros na abertura e no encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio foram produzidas aqui em São João e Pomuceno. Isso porque aqui tem uma confecção chamada Cherie, que tem uma parceria com uma grife chamada Volner. Elas são parceiras há mais ou menos uns 10 anos e as peças saíram daqui. Olha que responsa! As estampas têm uma pegada tropical, com peixes da Amazônia e plantas nacionais. E também algumas carpas e flores japonesas. Ou seja, elas misturam as culturas brasileiras e japonesas. A população de São João e Pomuceno ficou toda orgulhosa de ver um produto da sua terra lá no Japão. E não é pra menos, né? Os mineiros morreram de orgulho. A indústria têxtil começou a ganhar força na cidade com a fundação da companhia fiação e tecelagem Sarmento, no final do século XIX. O segmento têxtil teve seu auge durante boa parte do século XX. Eu ainda vou te contar mais coisas sobre esse segmento aqui em São João. Mas por enquanto a gente vai conhecer um pouquinho mais do centro comercial da cidade. Tá dando pra perceber como São João e Pomuceno tem um comércio muito bom, né, gente? Tem de tudo por aqui. Se você estiver gostando de conhecer um pouquinho mais de São João e Pomuceno, eu queria te convidar pra deixar o seu gostei nesse vídeo e também se inscrever no canal se você não for inscrito. Aproveita pra ativar o sininho de notificações, porque é uma forma do YouTube te avisar sempre que a gente lançar vídeo novo. Você também pode ser membro do canal e fazer parte da nossa família. É uma forma de você ajudar a gente a continuar com o projeto, te apresentar outros lugares aqui no canal e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como uma forma de agradecimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguimos pela região central e eu vou aproveitar pra te contar algumas curiosidades sobre São João e Pomuceno. Você sabia que é daqui algumas personalidades famosas? É o caso do cantor Emerson Nogueira, que é daqui de São João e Pomuceno, o político Edmar Moreira, o jogador de futebol Heleno de Freitas, o humorista Vinícius Vieira, que ficou famoso por interpretar o Gluglu no programa Pânico, e a participante do Masterchef 2021, Helena. Vamos falar agora sobre eventos, porque além das confecções, São João e Pomuceno é muito famoso pelo seu carnaval. No passado, os clubes da cidade tinham associações que eram rivais, os democráticos e os trombeteiros. Aqui também acontecem desfiles das escolas de samba Avenida Carlos Alves, Esplendor do Morro e Unidos do Caxangá. Isso sem falar nos famosíssimos blocos de carnaval, como o Bloco do Barril, que acontece na segunda-feira de carnaval e reúne milhares de pessoas. Esse é o mais famoso. Tem também o Bloco da Girafa e outros. Em maio, acontece a Exposição Agropecuária, com shows nacionais e locais. E em junho, acontece um festival de teatro chamado Nepopó Festival, com apresentações de espetáculos locais e de outras cidades. Tem também premiação com júri que avalia as peças. São João tem um público que consome muito rock. E tem um evento que costuma acontecer na cidade em abril, que é o Api Rock Festival. Um festival de rock com bandas locais e algumas de fora, que vêm na cidade para divulgar suas músicas. São shows com várias apresentações por noite. O nome do evento, Api Rock Festival, vem de uma expressão que os moradores usam muito por aqui. O api. Que é uma expressão que eles usam quando querem demonstrar muita intensidade. Tipo, caramba, meu Deus, api! Inclusive, se você estiver gostando desse vídeo, comenta Api aqui embaixo. Agora a gente vai passar por uma região que é super visitada pelos turistas que vêm para São João e Pomoceno fazer compras. Compras de roupas. Essa é uma região super charmosa, ou devo dizer, garbosa, aqui de São João e Pomoceno, que reúne várias lojas de fábricas. E esse é um shopping chamado Center Modas. Ele reúne várias lojas de fábricas para quem vem em busca de qualidade e bons preços. Ele existe desde 1922 e tem espaço para cerca de 30 lojas. Eles vendem tanto no atacado quanto no varejo. Vendem roupas íntimas, masculinas, femininas e infantil. É um espaço plano, sem precisar subir rampas ou escadas. Ou seja, é super acessível. Aqui também tem infraestrutura, com lanchonete e banheiros. Aqui também tem infraestrutura, com lanchonete e banheiros. Você já veio aqui no Center Modas fazer compras ou tem vontade de vir? Me conta aqui nos comentários! Você já veio aqui no Center Modas fazer compras ou tem vontade de vir? Você já veio aqui no Center Modas. Você já veio aqui no Center Modas. Você já veio aqui no Center Modas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O turismo rural de São João Nepomuceno é muito forte, já que aqui tem fazendas e cachoeiras incríveis, como a Cachoeira de Tuí, a Cachoeira da Fumaça e do Evaristo. Para os amantes de trilhas e escaladas, também é possível chegar até os pontos mais altos da cidade, que são o Morro da Torre e a Serra dos Núcleos. Música 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 São João Nepomuceno tem cinco distritos. A sede Ituí Roça Grande Taruassu, que é a terra da dona Itália Franco, mãe do ex-presidente da República, Itamar Franco, e o distrito de Carlos Alves, onde fica localizado o famoso Castelo Monalisa, uma construção gigante erguida pelo deputado federal Edmar Moreira, que demorou mais de uma década para ficar pronto, depois de inúmeras irregularidades referente à verba utilizada para construir o castelo, ficou decidido em outubro de 2021 que o imóvel vai ser leiloado com um lance inicial de 30 milhões de reais, sendo que o imóvel está avaliado em 50 milhões. Já pensou, meus amigos? Música Agora a gente vai ver um pouquinho mais da parte residencial de São João Nepomuceno. Simbora! Música 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 São João Nepomuceno tem uma estação de trem que hoje funciona como rodoviária e museu. Ela foi inaugurada em 1880 como estação. Lá funciona o Museu Municipal de São João Nepomuceno, um lugar que reúne objetos e memórias que ajudam a contar a história da cidade. É gratuito e aberto ao público. Música As expressões culturais na cidade também são muito fortes, porque os moradores de São João Nepomuceno são muito talentosos. Aqui funciona a Associação dos Artesãos, Artistas e Produtores Caseiros de São João Nepomuceno, chamada Arteca. Eles estão sempre organizando vendas e exposições de artesanato, bebidas, doces caseiros, artes plásticas, esculturas e cerâmica. E por falar em escultura, no coração da cidade fica uma estátua de bronze em homenagem ao Heleno de Freitas. Ele foi um craque do futebol em meados do século XX, brilhou no Botafogo na década de 40 e ficou conhecido como Fina Estampa. E também tem uma rua aqui na cidade que carrega o nome dele, Heleno de Freitas. Música Se você quiser se hospedar em São João Nepomuceno, anota essas dicas. Pousada dos Palmares. Ela tem preços acessíveis e um ambiente super aconchegante. Se você quer algo mais um estilo moderno, mais central, a dica é o Samba Aliança Hotel, que fica no Shopping Aliança. E pra se alimentar na cidade, Tati? A gente almoçou no centro, no restaurante Pops, e gostou muito. As dicas gastronômicas noturnas fica por conta do publicitário Yuri Abreu, morador de São João Nepomuceno, que sugeriu os seguintes locais. Anota aí. A choperia Bota Shop, a cervejaria Moldal, que é uma cervejaria artesanal de São João Nepomuceno, o Carolina Bistrô, que fica próximo à Igreja Matriz e tem um ambiente lindo, e a pizzaria Bom Chefe. Uma curiosidade sobre as comidas típicas daqui é que os lanchões do tipo sanduíche e hambúrguer fazem muito sucesso, mas principalmente aqueles lanches à base de frango desfiado. A galera consome muito por aqui, e eles são conhecidos como sanduíches Kikokó. Agora a gente tá na frente da Igreja do Rosário, e logo ali do lado tem o Hospital São João. E aí, o que você tá achando de conhecer São João Nepomuceno? Você já conhece a cidade? Ficou com vontade de conhecer? Me conta aqui nos comentários quais foram as suas impressões. Quero mandar um beijo pra todos os moradores de São João Nepomuceno, e um beijo especial pros membros aqui do canal. Patrícia Prates, Marcela Micheline, Ivan Moreira, Luciene Martins, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Raquel Moraes, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Paróquia São Luís Rei de França, Celso Soares Nogueira, Gabriela Barbosa, Cídio Bras Gomes, Celso Líder, Giovanni Gesualdo, Rosângela Oliveira, Sônia Regina Ferreira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Laílson, Fábio Salgado, Jaciara Fernandes, Júlio César, Giovanni Minatelli, Sérgio Guedes, Alaerte Silva e Alencar Tavares. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais São João. A gente tem mais 170 vídeos te apresentando outros lugares incríveis. Então aproveita para maratonar o canal. Aproveita também para acessar o nosso mapa interativo. Lá tem todas as cidades que a gente já passou, aqui no canal na série Pela Estrada, mais conteúdo extra. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Assim como de todos os lugares que eu citei nesse vídeo. Um beijo enorme para você e eu te vejo onde? No próximo vídeo! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma